Oi pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 16 de outubro e eu vou gravar um vlog da minha tarde para vocês, porque a casa está bem bagunçada. Nós tivemos o feriado, quinta-feira, sexta-feira as meninas ficaram em casa, teve sábado e domingo com festa, com visita, então tem bastante coisa fora do lugar, fora tudo que eu já faço normalmente numa segunda-feira, então vou mostrar como é que que está e depois como é que vai ficar, porque se eu for filmar tudo que eu tenho para fazer, eu não vou ter espaço no meu celular, então vamos lá. Até a varanda está bagunçada, coisas que nós usamos na piscina esse final de semana e o final de semana foi tão lindo, feriado também, mas hoje está horrível, choveu essa noite, vou mostrar aqui também como é que está, bem sujo, já falei para vocês o quanto eu odeio esse rec escuro, né? Essa aqui é lá de fora, lá da varanda, baguncinhas, baguncinhas, nós também viemos festa também esse final de semana, bagunça, um monte de bagunça aqui, aqui na cozinha, vou mostrar para vocês, ó, louça para lavar, vou mostrar lá dentro. A porta fechou porque está ventando muito, eu preciso colocar aqui roupa de cama limpa, aqui no quarto da G também, as únicas coisas em ordem são os banheiros, que eu sempre dou aquele tapa, né? No banheiro de manhã, a Lili tomou banho de também, deixaram aquilo ali cair, mas está limpinho, está em ordem também, deixa eu mostrar lá dentro. Ó, no meu quarto também, já tirei a roupa de cama pra colocar limpa, aqui tá bagunçado, aqui tá bagunçado, e o banheiro também tá em ordem. Então é isso, gente, deixa eu cortar mão na massa. São 4 e 15, acabei de fazer tudo que eu queria fazer, Guardei as roupas, organizei a bagunça que tava ali em cima Também tirei o pó dos móveis, no banheiro também, né? Já tinha mostrado Quarto da Gi também, já troquei a roupa de cama Tá tudo arrumadinho Quarto da Lili também Eu não coloquei a colcha, porque já são, né? Quatro horas da tarde Coloquei a cadeira da varanda lá de volta Tirei o pó aqui do rec Mas daqui a pouco já vai aparecer poeira Por causa dessa cor maldita Deixei essas coisinhas aqui só porque eu tava vendo Aqui a máquina de lavar louça tá terminando de lavar Eu lavei isso aqui E tá tudo em ordem aqui Isso aqui é só uma fora finha que sobrou do almoço Ah, também eu lavei as roupas de cama Que eu tirei, né? E botei aqui dentro Porque se chover, tá protegidinho no varal daqui de dentro E lavei também esse monte de sapato Quem tá aqui há mais tempo no canal Sabe que segunda-feira eu sempre limpo os sapatos Que a gente usou no final de semana Só não limpei o meu porque eu usei só sapatilha E eu usei também pra levar as meninas na escola E vou usar pra buscar Então o meu já fica ali perto da porta já Mas tá, tudo lavadinho também Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Deixe um comentário também pra mim, tá bom? Até a próxima Tchau, tchau! Tchau!